Essa foto tá muito louca Nossa velho, olha isso mano Muito azarado mano Ai, seu merda Respeito pai, caralho É quase que nem um pub E aí tio Sam, salve mano, tamo junto irmão Esteve uma patrão João Nós vamos fazer campeonato agora Ah não, eu não gosto Agora eu jogando solo aqui Eu tô esperando Estevam começar o campeonato no telefone Que ele falou que ia começar Muito obrigado pelo loot isso aí Nossa Esse dirijo aqui sabe Vamos que vamos Então ó, já teve morte ali velho Opa Vai dar uma merda Tem um cara ali que eu já vi ele Foi visitar o capiroto Ai Eu tô nisso de canibis Vamos lá lootear aquele cara Que ele tem 4x lá Que eu enxerguei Eu enxerguei na Primeira sa... Oxi, tô indo pra onde? Cega Primeira saída foi pra mobile mano Depois que saiu pra PC O... O... O Valdique Vamos lootear esse malandrão ali Eu quero a 4x dele Sei que ele tem 4x Eu enxerguei Mano, deu uma parada Ó, falei que eu enxerguei a 4x Que jogador de virogrado Meu parceiro Ó, cara Tinha logo 3x 4x Falta de uma Ó, cara Pesado Que jogador de virogado Olha! É assim que funciona com nós, meu garoto. Tu quer atirar no meu carro? Tá metendo louco, tio? Tá loucão? Mano, vou largar esse carro aí. Olha, velho. Ai. Tá metendo louco, tio. Outro ali, ó. Tá chamando o look, o coisa lá, tá chamando. Nossa Senhora do Céu, eu vou morrer por gás. Tem um cara ali, velho. Quase me mata. Nossa, olha isso que tá atirando aqui, velho. HWM, mano. Vou matar esse cara, velho. Dois tiros dela, se não for na cabeça, eu caio, velho. Achar esse cara, mano. Achar esse cara, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, aqui na frente, aqui, ó. Cadê esse malandrão, véi? Tá loucão, de barrigudinho, o cara, véi. Fando pra lá e pra cá de carro, igual retardado. Fando pra lá e pra cá. Ih, 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 ih. Tu acha que eu não te vi, né, meu garoto? Tu acha mesmo que eu não te vi, né? Tem um silenciador aí pro pai? Eu sei que tem, que eu vi. Eu vi que você tinha silenciador também. Mochilando a 3. Olha a WM dele aqui. Eu sabia que ele tinha. Eu sabia que você tinha, meu garoto. Vamos ficar pesado no loot também. Não, não. Vamos pegar um pouco isso aqui, que... Aí eu vou ficar muito gorda. Nossa, puxou aqui na frente, véi. Voltei. Ó, o carro aqui, ó. Tô pelo PC agora. Eu sim. Nas costas tem alguém, será? Acho que não, hein. Acho que tem naquela negativa ali, ó. Ó, o cara tá por aqui, ó. Vai visitar o Capiroto. Cadê esse cara, véi? Tá aqui, tá aqui. Cadê esse cara, véi? Usa, 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 usa. Tô perdidão, mano. Ele tá aqui, ó. Na frente aqui, né. Mas tem bala, mas tem... Mas tem bomba pra trocar também, mano. Cadê esse malandrão, véi? Ele tá deitado ali, naquele burrinho ali, ó. Ele tá aqui, ó. Hum, agora eu vi, agora eu vi, é isso que eu precisar, tu vai ter que correr pra cá meu garoto, que o gás vai pegar você primeiro, agora eu vi. Ó, é GG meu garoto, é GG, é GG. É GG.